Bom, muito bom dia, eu tenho o prazer de estar aqui com o doutor Rodrigo Abrão Veloso Taveira, que se disponibilizou a nos brindar com uma palestra sobre a temática da experiência de enfrentamento do estoque regulatório e soluções inovadoras da Anvisa. Ele participou ativamente de todo esse processo e de uma equipe que tem sido vista, inclusive pelas demais agências reguladoras, como modelares, como modelar, como uma experiência modelar nesse enfrentamento de estoque regulatório. É até difícil para quem não tem a prática institucional nos diversos setores regulados, aquilatar a importância desse tipo de atividade que simplifica a normatização e transforma uma normatização que tem se revelado incompreensível e difícil de ser apreendida em uma regulação efetivamente transparente, inclusive como exigido por organismos internacionais nos quais o Brasil deseja participar. O doutor Rodrigo Abrão, ele é farmacêutico e mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade de Brasília, possui especialização em vigilância sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz, é servidor público efetivo desde 2005, membro da carreira de especialista em regulação e vigilância sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele possui experiência em cargos de gestão e assessoramento e atuou na idealização e implementação de iniciativas voltadas à transparência, participação social e melhoria da qualidade regulatória da agência. Atualmente, ele ocupa o cargo de gerente de processos regulatórios na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, certamente, é uma contribuição importantíssima para essa nossa palestra, centésima, oitagésima, sétima palestra do ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório, um tema que já faz muito tempo que eu gostaria de ter no nosso portfólio, e, felizmente, obtive o prazer de ter contato com essa equipe durante projetos conjuntos de apoio recíprocos e, a partir desses contatos, pudemos viabilizar a presença do doutor Rodrigo, que, gentilmente, aceitou essa colaboração com o ciclo de palestras. Então, enfim, muito obrigado pela presença e deixo aberta a palavra para que possamos, possa fazer a sua apresentação. Se desejar, podemos fixar já a regra de que as pessoas podem fazer perguntas durante ou após a palestra ou melhor que aguardem até o final da apresentação para que façam perguntas. Professor, eu deixo à vontade para vocês, como vocês normalmente conduzem. Seguem à vontade. Então, em geral, deixamos aberto a participação. Se alguém desejar, durante a exposição, levantar a mão e fazer o seu questionamento, fique à vontade e o palestrante vai conduzindo na medida do eventual surgimento durante. Em geral, as pessoas deixam para o final, mas, tendo uma questão interessante, importante durante a exposição, até ajuda, né? Claro, claro. Então, por favor, muito obrigado. Tá bom, professor. Com relação a esse ponto, só vou pedir a ajuda de vocês, então, porque quando eu projetar minha apresentação, eu não vejo as mãos levantadas. Eu acompanho e caso surja alguma, eu faço. Tá bom, fique à vontade. Não tem interrupção. Tá bom, tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, para a gente é uma honra muito grande, estar aqui podendo compartilhar um pouco da nossa experiência. E eu queria também parabenizar o professor, né? Por essa iniciativa, porque eu digo sempre que um dos grandes desafios, não só no trabalho profissional, mas na nossa própria vida, é manter a consistência. E dá para ver que esse é um trabalho de consistência, que revela também a relevância dele, a manutenção desse ciclo de palestras. E aí, é um prazer maior ainda estar participando aí, mais de 180 palestras, a gente poder agora trazer um pouco da nossa experiência aqui. Então, parabéns, professor, que esse ciclo tenha uma vida longa. Obrigado. Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação aqui, e vou começar a conversar um pouquinho com vocês, e a gente fica, então, vocês fiquem à vontade para me interromper quando for necessário. E, para mim também, professor, é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse evento, porque eu sou da ONB, né? Tanto a minha graduação quanto o meu mestrado foram aqui na ONB, não foi no direito aqui, né? Foi na faculdade de farmácia, lá na ciências da saúde, nas ciências farmacêuticas. Mas, desde o final da minha graduação, eu já venho me enveredando pelo lado da, né, para a regulação. Então, já estou na Anvisa há 16 anos. O meu mestrado, apesar de ter sido nas ciências farmacêuticas, eu trabalhei tema de política e regulação, né? Estudei alinhamento entre a regulação sanitária e as políticas de medicamentos no Brasil. Então, é um tema que eu tenho muito interesse e vai ser um grande prazer trocar um pouco aqui com o pessoal da área de direito. Minha apresentação está aparecendo para vocês? Está, está aparecendo. Eu vou tirar a minha imagem aqui. Ok, então, vou começando aqui. Então, esse é o tema da palestra, experiência de enfrentamento do estoque regulatório e soluções inovadoras da Anvisa. E aí, eu já adianto que eu vou compartilhar a experiência da Anvisa, um pouquinho, nessa temática. E esse adjetivo de soluções inovadoras foi por conta do professor, né? Então, eu agradeço muito, assim, esse cuidado que o professor tem, nessa parceria que nós temos. e não sei se são realmente soluções inovadoras, mas é o que a gente tem tentado fazer no nosso dia a dia para poder trazer soluções mesmo para os problemas que a gente tem encontrado. Então, para começar, a Anvisa, né, até recentemente, era uma agência muito pouco conhecida pelas pessoas ou as pessoas até tinham uma noção do que era isso, mas não sabia exatamente o que a gente fazia. A gente sempre sofreu, foi alvo de muito questionamento do que é a agência, do que é a Anvisa. E eu acho que, recentemente, com essa questão, né, da Covid, tão, né, em voga como está aí, e com as ações da Anvisa também transparentes, como tem sido realizadas, eu acho que ficou mais claro, né, para a população em geral, o que a Anvisa faz, o que é essa agência. Mas, ainda assim, eu quis trazer esse slide aqui só para reforçar e para compartilhar também esse entendimento de que a agência, a Anvisa especificamente, ela é um universo, né, porque, diferente de outras agências de infraestrutura, por exemplo, que são focadas em um objeto específico, né, de regulação, a gente trabalha com tudo aquilo que tem alguma relação com a saúde. Então, a gente trabalha com medicamento, com saneante, com cosmético, com agrotóxico, com alimento, com serviço de saúde, com tabaco, com laboratórios de saúde, e por aí vai. Então, eu só quis trazer esse aqui para ressaltar esse amplo espectro de atuação da Anvisa, porque tem uma complexidade na nossa atuação, diferentemente, se a gente estivesse atuando simplesmente com medicamento ou simplesmente com alimentos. Então, isso traz também desafios maiores para a gente no nosso papel regulador. E essa amplitude de atuação que nós temos, essas atividades econômicas que são reguladas pela Anvisa, esse aqui é um dado de 2014, em 2014, as nossas atividades econômicas reguladas, elas representavam 22,7% do PIB. Isso foi um estudo realizado pelo IBGE, para a gente ter uma noção do universo que a gente regula. Então, quase um quarto do PIB brasileiro, de alguma forma, ele é regulado pela agência. Esse é um dado um pouco mais antigo, de 2014, a gente ainda não conseguiu fazer a atualização dessa informação, mas a gente acredita que isso não tenha se reduzido, pelo contrário, tenha ampliado. Então, é uma fonte importante para a gente ter uma noção de onde é que a gente está pisando quando a gente fala de Anvisa. E aí, para poder fazer essa atuação regulatória, a gente tem aí um universo de atos normativos, de regulamentos, para poder dar conta dessa grande demanda regulatória. Então, hoje, esse é um dado atualizado há poucas semanas atrás, esse é um dado vivo, cada dia ele muda porque entram novas regulamentações, são revogadas outras, mas esse é o dado mais atual que eu tenho, 1.011 atos normativos vigentes, para dar conta daquele espectro ali de produtos e serviços regulados. Nós temos aí uma idade média do nosso estoque regulatório, de 9,25 anos, a gente faz um cálculo por cada um dos atos normativos para chegar a essa idade média e também um caráter aqui de informativo, 7,55% dos atos normativos vigentes atualmente estão passando por revisão. A agência tem essa necessidade de estar constantemente atualizando aí os seus atos normativos para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e inserção de novas necessidades de regulação. Só a título também informativo, aqui nessa breve introdução que eu estou fazendo, eu quis trazer também, destacar também a atuação regulatória da Anvisa em meio a essa crise sanitária, a maior crise sanitária da nossa geração que estamos vivendo. A Anvisa, como vocês devem estar acompanhando, tem tido um papel preponderante na contenção, em medidas de contenção para a crise, para a pandemia, registro de vacinas, autorização de usos emergenciais de vacinas e a gente, desde fevereiro, março do ano passado, a gente tem atuado intensamente com a produção de novos regulamentos para poder flexibilizar algumas regras, para poder permitir algumas atuações para a gente contribuir aí com o país para o enfrentamento da crise. Então, desde fevereiro do ano passado, especificamente, atos normativos relacionados à COVID, foram 53 regulamentos, resoluções ou instruções normativas e, além disso, outras 57 notas técnicas e guias para complementar essa atuação regulatória da agência. Então, tem sido uma demanda grande, que a Anvisa tem enfrentado nesse momento, mas a gente tem conseguido se organizar internamente para poder dar essa resposta que a sociedade precisa nesse momento. E aí, entrando um pouco mais já diretamente na minha apresentação, vou apresentar rapidamente aqui o nosso, informações, um contexto sobre o nosso modelo regulatório. E o que, quando eu falo modelo regulatório, o que significa isso? A definição dos procedimentos e das regras para que a Anvisa possa produzir os seus regulamentos. Ou seja, são as regras para que a Anvisa possa fazer as suas regras, porque, não passar... E alguns órgãos, a gente sabe que isso ainda acontece, infelizmente, não existe um procedimento muito bem definido para elaboração de regras. Então, eventualmente, um único ator senta, escreve um regulamento, escreve uma norma, uma instrução normativa, uma portaria, e publica ela, e não necessariamente refletindo as necessidades da sociedade, não necessariamente refletindo a visão do órgão como um todo, e não atendendo as necessidades e resolvendo os problemas regulatórios que existem. Então, a gente, na Anvisa, desde 2008, nós temos um modelo regulatório estabelecido, por meio de isso, institucionalizado na agência, que são os procedimentos com relação a, como eu falei, o passo a passo para você elaborar um regulamento dentro da agência, critérios para participação social, critérios para transparência dessas informações, uma transparência ativa das informações regulatórias, a elaboração de análise de impacto regulatório, o processo deliberativo, então, tudo isso na agência hoje, e assim como as outras agências também, e os outros órgãos também, estão cada vez mais aderindo isso por conta das diretrizes centrais do governo, isso está, obrigatoriamente, tem que estar formalizado e institucionalizado. No nosso caso, nós temos a portaria 162, de 12 de março de 2021, essa portaria foi publicada na semana passada, essa portaria, ela dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para melhoria da qualidade regulatória no âmbito da Anvisa, e ela revogou uma portaria de 2018, né, então, foi um trabalho recente que nós fizemos aí de atualização dessa portaria, e temos também um instrumento que é mais de orientação interna mesmo, que é a orientação de serviço número 96, também de 12 de março de 2021, e ela estabelece aí os fluxos para a elaboração e deliberação de instrumentos regulatórios, e ela revogou uma orientação de serviços mais antiga, também de 2018, que a gente tinha, então, a portaria, ela traz as diretrizes gerais, e a orientação de serviço, ela traz, de fato, os procedimentos, o detalhamento desse passo a passo para que a gente possa elaborar e publicar aí os nossos atos normativos. e esse trabalho que nós fizemos recente aí de atualização desses instrumentos internos normativos, ele veio para que a gente pudesse promover o alinhamento desse nosso modelo às determinações legais mais recentes que nós tivemos aí dentro desse novo governo. Então, esse nosso modelo regulatório, ele está hoje totalmente alinhado à lei 13.848, que é a lei das agências reguladoras, à lei 13.874, que é a lei de liberdade econômica, ao decreto 10.139 de 2019, que é o decreto conhecido como decreto do revisaço, que trata da revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto em toda a administração pública federal, e também ao decreto 10.411 de 2020, que é o decreto que regulamenta a análise de impacto regulatório aqui no Brasil. Então, desde 2018, a gente já tinha se antecipado, a gente já estava bastante alinhado a essas principais diretrizes centrais, mas com a publicação nos últimos dois anos desses dispositivos superiores aqui, nós tivemos que fazer um trabalho, então, de harmonização dos nossos instrumentos internos a essas determinações legais. E hoje a gente está perfeitamente alinhado. Essa nossa portaria que foi publicada na semana passada, ela entra em vigor a partir do dia 1º de abril, e isso para poder casar aí um pouco com o decreto 10.411, que é o decreto que regulamenta a análise de impacto regulatório no Brasil, que entra em vigor no dia 15 de abril. Então, a gente tem um timing aí de início de vigência alinhado também com o decreto. E aí, para detalhar um pouco o que é esse nosso modelo regulatório, eu destaco que o nosso modelo funciona na forma de um ciclo, e aí vocês vão entender um pouquinho aqui ao longo da minha fala, porque é realmente um ciclo, que ele está totalmente integrado em todas as suas etapas, e esse ciclo ele se inicia pelo planejamento regulatório, que é a construção da nossa agenda regulatória, que é estabelecer quais são os assuntos prioritários que serão regulados pela Anvisa em um determinado período de tempo. Nesse momento, a gente está construindo a nossa nova agenda regulatória, e ela vai ter uma vigência de 2021 a 2023. Então, quando eu falo de planejamento regulatório e de agenda regulatória, eu estou dizendo quais são os projetos regulatórios que a Anvisa vai se dedicar nos próximos três anos. Isso tudo de forma transparente, com participação da sociedade, para que todos os atores envolvidos com a nossa regulação tenham clareza de para onde a Anvisa está andando e quais são os temas que serão tratados aí nesses próximos anos. Na sequência, essa é uma grande etapa, uma segunda etapa é a construção da intervenção regulatória, e aí é onde se dá de fato o estudo e a execução desses assuntos que foram planejados previamente. E aí o destaque principal dessa etapa de construção da intervenção regulatória é a realização da análise de impacto regulatório, que é o estudo aprofundado do problema regulatório que está sendo tratado, das opções disponíveis para enfrentamento desse problema e tudo isso para poder subsidiar uma decisão da diretoria colegiada sobre esse ato normativo, se for o caso. É o momento realmente de estudar o problema e identificar quais são as possíveis soluções. Na sequência, após a publicação do ato normativo, após o planejamento, após o estudo para a construção da intervenção, esse regulamento é publicado e aí a gente entra numa etapa de avaliação do resultado regulatório. Então, a partir da definição de indicadores para esses atos normativos, é realizado o monitoramento desses atos que foram publicados e naqueles que se identificam à necessidade de aprofundamento maior, caso os indicadores não estejam sendo atingidos, as metas atingidas de forma adequada, a gente passa para uma fase ali, para um outro estudo, que é o estudo de avaliação do resultado regulatório, para entender quais são os problemas que o regulamento tem e isso pode retroalimentar então todo o ciclo, iniciando aí novamente a etapa de estudo. E por último, e não necessariamente por último, isso acontece junto com essa etapa de avaliação do resultado, nós temos aí essa etapa maior também de gestão do estoque regulatório, que tem uma relação grande aí com organização, revisão das normas, racionalização desse conjunto de regulamentos que a agência tem aí como seu acervo normativo. E aí, hoje a gente vai dar um destaque então aqui nessa última etapa desse ciclo regulatório, que é a gestão do estoque regulatório, e aí lembrando que está na forma de um círculo, porque de fato é um ciclo, essas duas últimas fases aqui, elas retroalimentam todo o processo novamente quando se identifica a necessidade de aprimoramento dos regulamentos que já estão vigentes. Então, só para ilustrar também, contextualizar um pouquinho, alguns conceitos que nós utilizamos na Anvisa, né? Primeiramente, o que é o estoque regulatório, né? O estoque regulatório, muita gente não sabe, não tem conhecimento do que é isso, e até confunde com outras coisas, a gente brinca que às vezes as pessoas acham que a gente está falando de um estoque físico que a agência tem lá, de alguma coisa que é guardada, mas o que a gente está falando aqui, né? de forma qualificada, é estoque regulatório é o conjunto de atos normativos de caráter geral, abstrato e alcance externo editados pela Anvisa ou por órgãos já extintos cujas competências foram assumidas pela agência, tá? Então, aqui tem alguns elementos importantes nesse conceito, e por isso eu quis trazer ele logo aqui, né? Nesse início, primeiro, ato normativo de caráter geral, abstrato e de alcance externo, da Anvisa nós trouxemos essa delimitação para o nosso estoque regulatório. Então, atos administrativos de caráter interno não estão cobertos aqui pelo nosso conceito de estoque regulatório. Atos específicos, Ato que foi criado para conceder, por exemplo, uma autorização específica para uma empresa, para um ator, para uma pessoa. Também não é, não é, porque não é um ato geral e abstrato, né? A gente está tratando geral, abstrato e de alcance externo. Ou seja, são as nossas resoluções de diretoria colegiada, e as nossas instruções normativas que impõem alguma regra para o setor regulado, para a sociedade, para os atores externos de alguma forma, tá? Então, e isso, né, obviamente de caráter geral e se aplica a todos e não aqueles de caráter específico. E além disso, né, são aqueles editados pela Anvisa ou também por órgãos que já se extinguiram e que a Anvisa assumiu a competência, né? A Anvisa foi criada em 99, mas antes de 99 já existia todo um histórico da vigilância sanitária no Brasil e uma série de regulamentos que foram criados, né? Anteriormente a criação da Anvisa passaram, então, para a competência da agência após a extinção desses órgãos e a gente também tem que dar conta aí desses regulamentos e então isso também compõe o nosso estoque regulatório. Um outro conceito, o que é gestão do estoque regulatório, né? Já que o estoque regulatório é o nosso acervo de atos normativos, né? Que estabelecem regras, a gestão do estoque regulatório para a Anvisa e a ideia é que tudo são conceitos trazidos dessa nossa portaria que eu falei que foi publicada recentemente. Gestão do estoque regulatório é um processo dinâmico e sistemático de organização, acompanhamento e revisão dos atos normativos para promover o acesso qualificado ao marco regulatório e avaliar a sua adequação, visão da melhoria da qualidade regulatória. Então, aqui na minha apresentação vocês vão entender o que eu estou falando aqui como organização, acompanhamento e revisão, né? Então, tem todo um, algumas iniciativas e todo um processo de trabalho organizado para que a gente tenha condição de promover essas ações, né? Com o foco principal de promover o acesso qualificado, né? Dessas normas, desses regulamentos da sociedade e avaliar também a sua adequação, né? Esse regulamento tal que ele pode ser continuado ou ele tem uma necessidade de ser aprimorado. Então, tudo isso a gente vê aqui no processo de gestão do estoque regulatório e eu vou falar para vocês aí um pouquinho sobre isso a partir de agora. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá? Por favor. E aí, por que fazer gestão do estoque regulatório, né? Por que nós fazemos gestão do estoque regulatório? Esse trabalho, ele se iniciou na Anvisa, como eu falei, a partir de 2008, a gente começou a ter procedimentos sistematizados para melhoria da qualidade regulatória. Começamos ali com algumas iniciativas discretas, né? Com relação ao tema também de gestão do estoque regulatório, mas efetivamente, a partir de 2015, foi quando a gente começou, de fato, a estruturar um processo de gestão do estoque regulatório na Anvisa. Então, a gente tem aí mais ou menos seis anos que a gente está se dedicando de forma qualificada a promover a gestão do nosso estoque regulatório. E lá nesse início, nós fizemos uma pesquisa interna, né? Com os atores internos, com os atores do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que são as vigilâncias sanitárias que estão nos estados, nos municípios, né? Que fazem parte desse sistema nacional, para a gente entender quais eram os principais problemas, né? No nosso acervo de atos normativos, os principais problemas no nosso estoque regulatório. E a gente chegou aí a algumas conclusões, né? Então, por que que nós fazemos gestão do estoque regulatório? Primeiro, porque existem problemas de acesso aos atos normativos, né? Muitas vezes, isso não está transparente, acessível de forma clara, simples e prática e rápida, né? Para a sociedade. Existência de normas obsoletas, né? A agência é uma norma, a agência, uma, a Anvisa, uma agência, né? Já com, dizer, com mais de 20 anos de idade, ela herdou aí uma quantidade de atos normativos também de outros órgãos. Então, nesse período todo, existem várias normas que elas já não fazem mais sentido de existir, mas em algum momento foi feito aí um tratamento, um saneamento, né? Desse estoque regulatório, então, a gente identificou a existência de normas obsoletas que deveriam ser eliminadas do estoque. Normas fragmentadas, né? Então, um assunto específico que poderia estar concentrado em um regulamento ou em um conjunto específico de regulamentos e isso estava fragmentado em diversas normas, dificultando aí a compreensão, dificultando o acesso da sociedade a esses regulamentos. Sobreposições e incoerências, né? Então, normas que tratam mesmo os assuntos, né? Ou assuntos semelhantes, mas que elas têm coerências entre si ou que elas se sobrepõem uma a outra, também dificultando aí o cumprimento das regras, né? Pelos atores que devem cumpri-las. E a existência também de lacunas, né? Temas que deveriam estar regulamentados, mas que não estão, e são lacunas regulatórias que a gente precisa também estar cuidando disso para, né? Garantir de fato que o resultado da nossa atuação regulatória, ela garanta a a sua efetividade, né? Junto à sociedade. Então, de forma bem resumida, de forma bem geral, esses são os principais motivos, né? Que nos levam a promover uma gestão do estoque regulatório na Anvisa. Muitos desses problemas, né? Já vêm sendo atacados aí desde que a gente iniciou esse trabalho de forma mais efetiva, mas esses problemas, eu digo que talvez a gente não consiga solucioná-los completamente, mas a gente a cada dia vai dando um passo a mais, buscando aí se aproximar, né? De uma regulação com qualidade, de uma regulação efetiva, buscando solucionar cada um dessas dificuldades, desses desafios que estão apresentados aqui. E aí, aqui eu vou explicar rapidamente também, qual é o nosso processo. Então, tá, para fazer gestão do estoque regulatório na Anvisa, o que a gente faz, Quais são os passos que a gente segue, quais são as etapas, né? Desse processo. Aqui também é estruturado na forma de um ciclo e tudo se inicia quando o ato normativo é publicado. Então, como vocês viram naquele ciclo que eu mostrei lá, né? A gente tem a etapa de planejamento, a etapa de construção da intervenção, depois que o ato normativo é publicado, a gente tem ali a etapa de monitoramento e avaliação do resultado e logo na sequência a gente tem gestão do estoque regulatório. Então, quando a gente fala de gestão do estoque regulatório, esse processo se inicia a partir da publicação do ato normativo no Diário Oficial da União, né? Aí a primeira etapa, então, desse processo é organizar essas normas, né? É captar isso, né? Acompanhar, monitorar isso que está sendo publicado e promover a organização dessas normas, né? Uma organização mesmo interna. Na sequência, a gente precisa promover o acesso dessas normas à sociedade, já que o nosso, o principal poder regulatório da agência se manifesta por meio da publicação de suas normas, então a gente precisa deixar isso claro para a sociedade, essas normas têm que estar totalmente acessíveis e transparentes à sociedade. na sequência, a gente continua aí com o acompanhamento, né? Desse estoque regulatório, dessas normas que foram publicadas, para poder identificar necessidades de melhorias, né? E aqui entra o processamento em si, que a gente faz a avaliação, para que a gente tenha condição de propor soluções, né? Para esses problemas que foram identificados. E essa proposição de soluções, ela pode, por si só, já finalizar o processo aqui, ou ainda a gente pode alimentar, retroalimentar de novo a nossa agenda regulatória, né? A partir desse estudo que foi realizado, a gente pode identificar novos atos normativos que precisam ser elaborados, ou atos normativos que precisam ser revisados, e aí isso entra, então, no nosso novo planejamento regulatório para um próximo ciclo, e aí a gente retroalimenta esse ciclo aqui, e ele de fato acontece dessa forma, como vocês vão ver aqui a partir de agora. Eu vou passar agora, em cada uma dessas caixinhas, explicando, né, qual é o nosso processo, e principalmente quais são as iniciativas que a gente vem adotando, né, em cada uma dessas etapas do nosso processo. Primeiro, com relação à organização das normas, né? Então, a gente tem um trabalho lá, rotineiro, diário, de monitoramento do Diário Oficial da União, né? Então, a gente está o tempo inteiro, todo dia, olhando o que está sendo publicado, e aí a gente alimenta, né, tudo que é publicado, a gente alimenta uma base de dados que nós temos, a gente trata essas informações, disponibiliza isso no portal da Anvisa, como eu vou falar aqui um pouquinho. Então, aqui só uns dados gerais, para vocês terem noção, né, do estoque regulatório que a gente está falando, e é esse estoque regulatório que a gente promove todos esses estudos, entre 99, que foi a data de criação da Anvisa, até o final de 2020, início agora de 2021, nós publicamos 2.183 atos normativos, tá? Então, esse é o número total de atos publicados pela Anvisa, e eu estou incluindo aqui aqueles que a agência herdou de outros órgãos que foram extintos, né, esse número aqui, ele é infinitamente maior, se eu for considerar esses regulamentos também, isso é produção específica, né, exclusiva da Anvisa. E aqui embaixo, nesse gráfico, eu tenho aqui a distribuição dos status de cada um desses atos normativos, né, então, desses 2.183, que é o nosso total, eu tenho 1.113 que já foram revogados, eu tenho 46 que foram declarados caducos, né, então, isso representa 53% desse meu estoque regulatório, né, já foi, então, eliminado, já está revogado, não está válido, nem vigente, e os, os, as barras que estão em verde, né, então, eu tenho 756 vigentes, e vigente aqui é exclusivamente vigente, sem ter sofrido nenhuma alteração, dos 155 vigente com alguma alteração, e 13 que foram publicados recentemente, então, para entrar em vigor aí nas próximas semanas, tá, isso representa aqui um total de 47%, então, dos 2.183 publicados, né, de 99 até 2021, 53% já foi, já foram revogados, e 47% estão vigentes, e são sobre esses vigentes que a gente se dedica a trabalhar, quando a gente está falando agora de gestão do estoque regulatório. Esse total, né, esses atos normativos, eles estão organizados em macro temas, né, que são aí os temas, os macro temas de atuação da agência, né, agrotóxico, alimento, cosmético, laboratórios, medicamentos, produtos para saúde, enfim, essa infinidade de áreas de atuação da agência, então, todos os regulamentos que são publicados, eles, a gente categoriza, ele classifica eles em cada um, né, dessas, dessas áreas de atuação, desses macro temas, e dentro de cada um macro tema, eles estão organizados em temas, tá, então, dentro de agrotóxico, eu tenho lá os temas relacionados ao macro tema de agrotóxico, dentro de alimentos, eu tenho os temas relacionados ao macro tema de alimentos, e dentro desse tema, eu venho ali com meus conjuntos de regulamentos, né, um tema pode ser um regulamento, ou um tema pode ter um conjunto de regulamentos que compõe aquele tema. Então, hoje, nós temos 17 macro temas, e 304 temas, aproximadamente, esse número pode ser que esteja um pouco desatualizado, mas é aproximadamente isso, 304 temas, né, onde estão distribuídos ali aqueles mil e poucos atos normativos que estão vigentes atualmente. E também só um dado aqui de curiosidade, nos últimos cinco anos, nós produzimos aí uma média de 101 atos normativos, né, a cada ano. Então, esse é o nosso, tem sido a nossa capacidade produtiva nos últimos anos, isso aumentou significativamente do ano passado para cá, por conta da Covid, quando eu falei que a gente teve que aumentar aí a nossa produção, produção normativa para poder atender aí a essa demanda emergencial, né, esse número era um pouco menor antes, mas os dados de 2020 puxaram para cima, então a gente está com essa média de mais de 100 anos normativos publicados por ano. Então, aqui só, só repetindo uma informação, então, são 1.001 atos vigentes, né, organizados ali naqueles macro temas e naqueles temas, a idade média do nosso estoque regulatório é de 9,25 anos, e aí aqui atrás, aqui embaixo eu trouxe esse gráfico só para ilustrar, né, um pouco do, da distribuição, como é que é a distribuição dos nossos atos normativos com relação à sua idade, né, a sua faixa etária, como a gente chamou aqui. Então, a gente tem 153 atos normativos que tem uma idade entre 2 e 5 anos, a gente tem 222 atos entre 5 e 10 anos, 226 até 2 anos, que são os mais recentes, e nós temos 419 atos normativos que tem mais de 10 anos de existência, né, e aí aqui, isso já vai nos dando aqui alguns indicativos dos estudos que a gente precisa fazer e de onde a gente precisa concentrar nossa energia, ou seja, né, para clarear um pouco mais, nós temos 419 atos normativos vigentes atualmente, que tem mais de 10 anos de idade, então, esses são alguns regulamentos candidatos a serem submetidos a uma avaliação um pouco mais detalhada, um pouco mais dedicada da agência, porque são atos mais antigos, né, então, a gente está falando aqui, atos de 2011 para trás, então, já tem bastante tempo e, possivelmente, eles têm aí uma grande oportunidade de aprimoramento, de qualificação, de racionalização, de simplificação, de atualização de critérios técnicos, então, esse estudo que a gente faz, né, aqui, do ponto de vista dessa primeira etapa de organização dos atos normativos, ela é essencial para que a gente tenha condição de avançar em qualquer medida de gestão do estoque regulatório, né, e aí, por isso, eu trouxe essa frase aqui, que tomar consciência é o primeiro passo para mudar, né, então, se a gente não conhece o nosso estoque regulatório, se ele não está minimamente organizado, a gente não tem condição de tomar nenhuma medida, né, e a gente fala isso por experiência própria, porque há alguns anos atrás, a gente não tinha esse conhecimento, a gente não sabia, de fato, qual era a dimensão do nosso estoque regulatório, a gente não sabia como ele estava distribuído, como ele estava organizado, e o primeiro passo que nós demos para promover a gestão do estoque regulatório foi, né, pegar cada um desses regulamentos, e isso foi, parece que é uma coisa simples, olhando hoje, né, olhando pelo retrovisor, parece que é uma coisa simples, porque a gente já está muito mais avançado que isso, mas eu sei que tem vários órgãos na administração pública federal, e aí eu nem vou entrar falar de estados e municípios, né, mas que não conhecem o seu estoque regulatório, né, que tem essa dificuldade, inclusive, de saber quantos regulamentos têm, de encontrar, né, o texto completo desses regulamentos, e é um problema sério aí do Estado brasileiro, que o governo vem aí com algumas iniciativas tentando trazer essa solução, mas isso é bastante crítico, né, lá atrás, eu lembro, quando a gente começou esse trabalho, a gente buscava em um arquivo físico, tinha um livro, que a gente tinha que olhar dentro desse livro lá, as anotações, para tentar identificar os regulamentos, então, é um trabalho bastante extenso e trabalhoso, mas que ele é essencial, e quem não fez esse trabalho ainda, hoje está com dificuldade de cumprir as regras do governo federal, porque não tem essa consciência para poder fazer a modificação que é necessária. Entrando, então, ali na segunda fase, né, na segunda etapa do nosso processo de gestão de estoque regulatório, eu tenho ali a promoção do acesso às normas. Então, né, a gente tem ali no nosso portal da Anvisa uma página de legislação, né, que é um sisteminha de busca, onde, né, qualquer usuário, qualquer cidadão pode encontrar todos os regulamentos, né, que compõem aí o nosso estoque regulatório, e aqui estão todos, tá, todos mesmo, assim, é, incluindo aqueles que já foram revogados, né, o sisteminha, a gente se inspirou lá naquele sistema do Planalto, de busca de leis e decretos, né, é uma coisa um pouco parecida, é, e hoje, quando a gente olha para isso aqui, a gente fala, isso é uma coisa básica, né, assim, é claro que vocês têm que ter isso, e eu concordo, uma agência reguladora ou um órgão federal que não tem, né, um sistema como esse aqui, tá gerando um problema, um desserviço para a sociedade, mas nós passamos por um período que a gente não tinha isso também, né, então, depois que a gente conseguiu olhar, conhecer o nosso estoque regulatório, o segundo passo imediato foi promover o acesso disso para a sociedade, com a construção desse sisteminha, ele precisa de aprimoramentos, com certeza, a gente tá cuidando disso, mas ele já atende aí a nossa necessidade imediata de disponibilizar os regulamentos para a sociedade. Um outro ponto importante é que todos os nossos regulamentos, eles já são disponibilizados de forma compilada, né, então, quando a gente faz uma busca ali, tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta, por favor, é o Henrique Ribeiro, Henrique, fique à vontade. Oi, bom dia, professor, tudo bem? A minha dúvida, são duas, na verdade, se vocês verificam periodicamente o índice de judicialização e desses atos normativos e se eles têm crescido ou diminuído ao longo dos anos, e também se isso é levado em conta, o índice de judicialização dos atos normativos é levado em conta para vocês revisarem e tentarem aprimorar esses atos. Beleza, perfeito, Henrique, excelente sua pergunta. Eu trabalho numa área que chama Gerência Geral de Regulamentação e Boas Práticas Regulatórias, né? A gente não faz o acompanhamento sistemático das judicializações, quem faz esse trabalho é a Procuradoria Federal, junto à Anvisa, né, que é uma unidade específica, lá, é composta por procuradores federais que acompanham esses casos, mas a gente indiretamente acompanha também isso, né, eu não tenho um dado pronto, específico para te dar, mas eu posso te afirmar que as judicializações, elas têm reduzido ao longo do tempo, né, graças a esse trabalho que a gente vem fazendo de construção de regulamentos com mais qualidade, de uma maior participação da sociedade e dos atores, né, especificamente os setores regulados, né, empresas, as indústrias têm participado de forma mais efetiva, então isso consequentemente tem reduzido o número de judicializações, mas eu não saberia te falar o número exato agora, né, eu estou compartilhando mais a minha percepção geral disso, já que não é a gente que acompanha esse número, e sim, isso é utilizado também como um critério para a revisão, né, e atualização de atos normativos, quando a gente vai construir a nossa agenda regulatória, que é o nosso planejamento, né, para o ciclo subsequente aí para a regulação, é, isso surge, né, então regulamentos que estão judicializados, que precisam ser aprimorados, que tem alguma questão envolvida ali, isso acaba sendo levado em consideração, é, nesse momento de planejamento, tá? Perfeito, muito obrigado. De nada. Então, aqui a gente, todos os nossos atos normativos, eles são divulgados de forma compilada, então eu tenho aqui, quando a gente faz uma pesquisa, lá na nossa página de legislação, eu tenho como resultado, um dos status é esse, vigente com alteração, ou seja, essa norma aqui, nessa que a gente está falando da RDC 35 de 2012, ela sofreu alguma alteração, e aí a gente já disponibiliza o ato normativo compilado, né, e compilação é o que, né, vocês são do direito, entendem isso melhor do que eu, com certeza, mas é, o ato vem taxado, então esse artigo oitavo aqui, ele foi alterado pela RDC 290 de 2019, então o artigo, ele vem taxado, o novo artigo, né, o novo dispositivo descrito logo abaixo, com redação dada pela resolução RDC, número 290, né, de 2019, e isso aqui a gente garante que qualquer usuário que acesse essa norma, aqui no nosso portal, ele vai ter acesso ao ato normativo com o texto mais atualizado possível, né, de novo, uma coisa básica, a gente precisa garantir que a sociedade tenha acesso aos atos normativos totalmente atualizados, mas é também uma, infelizmente, ainda é uma realidade não tão usual em todos os órgãos da administração federal, nós começamos a fazer isso há alguns anos atrás, seguindo obviamente as regras de técnica legislativa, de legística, seguindo as diretrizes da lei complementar 95, do decreto que regulamenta a lei complementar, inspirando também no modelo do Planalto que disponibiliza as leis e decretos também de forma compilada, então, esse é um trabalho também feito internamente na agência e, apesar de, de novo, né, apesar de parecer simplório ou muito básico, é um trabalho essencial para garantir a devida transparência dos regulamentos da sociedade. E aí, só para ilustrar, a gente construiu um documento interno, que são diretrizes gerais para a compilação normativa na Anvisa, para a gente poder padronizar esse processo de compilação, então, tem aqui todo um passo a passo, descrição de exemplos, inclusive outros órgãos já nos procuraram, a gente já compartilhou esse nosso documento para inspirar os outros órgãos também a seguirem nessa mesma linha. Além disso, pensando ainda em promoção do acesso, como eu falei ali atrás, todos os nossos regulamentos são organizados em macro temas e temas, né, e a gente tem lá na nossa página um espaço, né, um instrumento, mecanismo, que a gente chama de bibliotecas temáticas de normas, então, qualquer usuário pode acessar o nosso conjunto de regulamentos por assunto de interesse, então, ele pode clicar, é um produtor de cosméticos, ele pode clicar diretamente aqui em cosméticos, né, e vai abrir para ele lá uma lista com todos os temas, né, desse macro tema, com o detalhamento de todos os atos normativos relacionados a cada um desses temas, né, isso facilita bastante a consulta da legislação, da regulamentação pela sociedade que pode já ir diretamente ali nos seus assuntos de interesse. Tem oportunidade de melhoria, eu vou falar para vocês no final, né, a gente tem alguns projetos de melhoria disso, mas ele atende de forma muito adequada, enfim, essa necessidade. E aí, aqui é só um exemplo, né, eu cliquei aqui no macro tema de cosméticos, e aí eu abro aqui quais são os temas de cosméticos, então, tema 1.4 ou 1.5, regularização de ingredientes empregados em alisamento capilar, esse é um exemplo de um tema, e aí, logo abaixo é descrito quais são os regulamentos, as resoluções ou instruções normativas que compõem esse tema. Nesse caso aqui é uma única RDC, mas poderiam ser diversas, né, que compõem esse tema. Está disponível lá, de forma bastante acessível, e aí a pessoa clica aqui nesse link da norma e vai abrir lá o texto completo do ato normativo, facilitando a vida de quem está pesquisando. Ainda falando de promoção de acesso, essa é uma ferramenta que a gente tem um orgulho muito grande de compartilhar, que é a rede de relacionamento de normas, né. Isso aqui é um BI, né, um painel que a gente construiu a partir da nossa base de dados, usando aqui técnicas de inteligência artificial, de mineração de texto, para poder promover o acesso à sociedade, desse relacionamento existente entre os atos normativos. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui mais à direita, vocês veem que parece uma flor, né, tem um pontinho no meio e uma série de outros pontinhos aqui dispersos em volta. Isso significa que esses regulamentos, eles estão vinculados de alguma forma a esse regulamento central. Então, aqui nesse caso é uma portaria que trata de medicamentos controlados, né, um tema importante, relevante dentro da agência e todos esses pontinhos que estão em volta são regulamentos que ou alteram ou foram alterados por essa portaria central ou fazem alguma menção a ela. Isso aqui é extremamente relevante, aí no painel, ele é um painel dinâmico, você pode ir selecionando os regulamentos que você quer e essa rede, ela vai se moldando ao, 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 a norma que você escolhe. Isso é extremamente importante, porque se em algum momento eu for revisar esse regulamento que tá aqui no centro, né, aqui dessa flor, que eu preciso saber que eu tenho que levar em consideração todos os outros que estão dispersos em volta dele, né, eu não posso simplesmente mexer nessa e esquecer o restante. Então, isso aqui é uma ferramenta muito qualificada e bastante avançada pra gente entender, né, como é que tá formada, como é que tá composta essa rede de regulamentos, é, pra nos ajudar nesse trabalho diário aí de avaliação, de aprimoramento, de identificação de necessidades de melhorias. Um outro, um outro, uma outra ferramenta que a gente tem utilizado também é o painel de gestão do estoque regulatório, né, um outro painel também é construído a partir de um, de um, né, usando inteligência de BI e aí aqui são dados do nosso estoque regulatório, que estão disponíveis a toda a sociedade, com vários filtros aqui, podendo fazer estudos. Então, a gente tem a total de atos normativos vigentes, a gente tem os atos normativos distribuídos por ano, né, a gente tem um fluxo de normas, né, quantas normas foram publicadas e quantas foram revogadas a cada ano. Eu tô vendo aqui que esse, esse gráfico, essa imagem que eu coloquei, tá até um pouquinho desatualizado, a gente já tem uma atualização mais recente disso, mas aqui, por meio desse QR Code aqui, ou dentro do site da Brisa, vocês podem acessar. Então, são dados qualitativos e quantitativos importantes com relação ao nosso estoque regulatório, para que a sociedade também possa ter o mesmo nível de conhecimento que nós temos no nosso estoque regulatório, né, esse painel é formado por várias abas, tem três abas, se não me engano, e aí aqui você vai podendo navegar e clicar aqui nos interesses, né, status dos atos normativos, aqui embaixo à direita, a distribuição por macro tema e, enfim, aqui dá para brincar um pouco para ter conhecimento aí sobre dados gerais, e tem uma tabelinha no final desse painel, onde pode ser também feito uma pesquisa por regulamentos. Então, além daquela página de legislação que eu mostrei, que tá disponível no portal, tem também esse painel aqui, que tem uma tabela onde você pode fazer buscas qualificadas também pelo estoque regulatório, então tá tudo disponível para a sociedade de forma rápida, de forma fácil e de forma eficaz, como deve ser. E aí, para concluir aqui essa fase aqui, eu trouxe essa frase, né, não adianta ter um processo regulatório bem estabelecido, produzir normas com qualidade, se não conseguimos promover o acesso qualificado dessas normas da sociedade, né, esse é um princípio básico, assim, é uma necessidade princípua, né, da atuação regulatória, que é, se eu materializo o meu poder por meio da elaboração de um regulamento, esse regulamento, ele tem que ser claro e ele tem que estar perfeitamente acessível a toda a sociedade, porque senão eu não cumpro o meu propósito. Eu posso ter a melhor lei, né, construída com participação de todos os atores e ela resolver de forma clara e efetiva o meu problema. Agora, se ela não tá disponível para a sociedade, né, de uma forma que qualquer um possa acessá-la quando necessário, eu não consigo cumprir o meu propósito. Então, esse trabalho, essa segunda fase aqui, essa segunda etapa do nosso processo, ela é essencial, né, assim como a construção da norma. Uma terceira etapa, então, do nosso processo é o acompanhamento das normas e identificação de necessidades de melhorias, né, então, publicou a norma, eu organizei essas normas, eu disponibilizei essas normas da sociedade e aí agora eu posso me aprofundar e fazer um estudo mais qualificado e identificar quais são as necessidades de melhoria nesses regulamentos. Isso acontece de forma rotineira e sistemática na nossa própria atuação diária, né, então, as áreas técnicas estão lá trabalhando com os regulamentos, tá tendo reunião com as empresas, tá tendo eventos com a sociedade, então, constantemente, estão tendo as judicializações, como foi dito aí pelo Henrique, a gente tá tendo recursos administrativos, né, as empresas vão recorrendo das decisões que a agência vai tomando, então, no dia a dia, por meio desses mecanismos rotineiros e sistemáticos, a gente já vai ali tendo filhos e identificando as necessidades de melhoria em cada um dos regulamentos. Mas, além disso, a gente acha importante a disponibilização de algumas ferramentas e alguns canais para que a sociedade possa nos ajudar na identificação dessas necessidades. E aí, aqui eu trago essa ferramenta que nós temos disponíveis, disponível no nosso portal, que é uma ferramenta de identificação de problemas no estoque regulatório, tá? Tá lá, disponível na nossa página, tem um link que a pessoa clica. Quando clica, então, a pergunta é essa, sabe de problemas em normas da Anvisa? Esse é o canal, clique e faça o seu relato. Então, qualquer usuário, né, a qualquer momento, 24 horas por dia, sete dias por semana, o dia inteiro, a qualquer momento, identificou um problema em algum regulamento na Anvisa, ele pode vir aqui nesse canal, clicar, ele vai ser direcionado para um formulário eletrônico e no formulário eletrônico ele pode apontar quais são as normas que ele tá identificando o problema e quais são esses problemas. e aí isso, né, é processado internamente, a gente trabalha, faz uma tratativa junto à área técnica e isso pode ensejar aí alguns encaminhamentos que a gente dá pra poder aprimorar o nosso estoque regulatório, pra poder revogar a norma se for necessário, pra poder atualizar essa norma, pra poder incluir ela na agenda regulatória, pra que ela seja trabalhada posteriormente. Então, existe um processo de trabalho pra isso e aqui eu quis destacar mais a disponibilidade do canal, né? Então, é um formulário permanente que, a qualquer momento, qualquer pessoa pode acionar a Anvisa pra falar, essa norma está gerando um problema em determinado setor e aí, enfim, ele tem a oportunidade de motivar isso pra nos ajudar. Um outro exemplo que eu trouxe aqui também, né, uma outra iniciativa que nós temos, que nós fizemos aí no ano passado, foi uma consulta dirigida sobre simplificação regulatória, né? Foi uma consulta semelhante a uma consulta pública que nós pedimos pra sociedade falar. Sociedade, nos aponte, por favor, quais são os regulamentos da agência que precisam ser melhorados do ponto de vista de simplificação. Então, tanto do ponto de vista de forma, né, aquilo que precisa melhorar a sua redação, melhorar a sua forma pra poder trazer mais clareza, né, pra compreensão, pra uma maior compreensão desse regulamento. Também, quais são informações que a Anvisa pede nesse regulamento, que elas são desnecessárias ou elas poderiam ser simplificadas. Então, essa consulta, ela tratou dessas duas frentes, questões de forma, né, que podem ser melhoradas e questões de conteúdo que podem ser simplificados ou eliminados sem comprometer a qualidade da regulação que é realizada pela agência. E foi uma consulta bem interessante, né, nós tivemos aí 905 contribuições de toda a sociedade que apontaram problemas em 146 regulamentos, né, e aí isso foi trabalhado, a gente processou toda essa informação e isso tem sido utilizado como insumo, né, tanto por trabalho de gestão do estoque regulatório, para a revisão e consolidação das normas, como eu vou falar daqui a pouquinho, para a construção da nossa nova agenda regulatória. Então, tem todo um processo que está relacionado a esse, ao resultado dessa consulta, né. Então, além das iniciativas do processo rotineiro de identificação de problemas, de vez em quando a gente solta algo como isso aqui, para poder captar da sociedade essa necessidade de melhoria nos regulamentos. E aí eu trouxe uma frase aqui, que é atribuída a Einstein, que eu nem sei se é mesmo, mas é, nós não podemos resolver um problema com a mesma mente que o criou. E o que eu estou querendo dizer com isso? A Anvisa, né, e as agências e os órgãos não podem ficar fechados em si mesmo, achando que ela conhece todos os problemas e conhece todas as soluções. Então, a gente acha essencial e crucial a gente ter esse ponto de interface, né, com a sociedade, que são os usuários da nossa nova, que são nossos clientes, para que, né, a sociedade possa nos apontar quais são os problemas que nós temos nos nossos regulamentos, já que, né, a gente cria o regulamento, mas a gente não necessariamente usa, a gente não necessariamente aplica no nosso dia a dia, lá dentro da empresa, né, dentro da farmácia, dentro do estabelecimento. As pessoas que aplicam essa norma, elas têm muito mais condição de apontar os problemas e também as possíveis soluções desses problemas do que nós. Então, a gente acha essencial aqui nessa fase de identificação de necessidade de melhoria, essa interface próxima, em contato estreito aí com a sociedade, que é quem, de fato, detém esse conhecimento. E, por último, aí, a última etapa do nosso processo, que é avaliação e proposição de soluções, né, para o estoque regulatório. E eu vou falar de algumas iniciativas que a gente tem como resultado de todo esse processo de avaliação. Primeiro, guilhotinas regulatórias, né, acho que todos já ouviram falar das guilhotinas regulatórias, né, várias agências reguladoras fazem. A primeira a fazer foi a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, nós nos inspiramos na ANP, inclusive, para instituir esse nosso processo de trabalho, e já fizemos alguns, né, ao longo dos últimos anos. E o que que é guilhotina regulatória? Né, é um mecanismo de atualização e simplificação do estoque regulatório para identificação e revogação expressa de atos ou dispositivos caducos, obsoletos ou tacitamente revogados. Ou seja, é guilhotinar, é eliminar aquilo que não faz mais sentido de existir, né. Então, basicamente, né, a gente faz um processo de estudo, de identificação de atos normativos que já estão obsoletos, e aí, quando a gente se identifica, a gente promove uma medida única para a revogação de vários regulamentos que já não fazem mais sentido de existir. E aí, entre 2016 e 2020, que, né, foram esses últimos anos aí que a gente se dedicou mais fortemente à gestão do estoque regulatório, a ANVISA eliminou 1.116 normas obsoletas, tá, do seu estoque regulatório por meio das ações de guilhotina regulatória. E aí, aqui eu tô incluindo tanto as normas que foram publicadas pela ANVISA, como aquelas que foram herdadas de outros órgãos já extintos, tá. Então, no total aí foram, se eu não me engano, seis ações de guilhotina regulatória ao longo desses anos, cinco ou seis, e a gente conseguiu eliminar, né, mais de mil e cem atos normativos por meio dessas ações. E aí, isso traz, obviamente, uma clareza, né, desse estoque regulatório para a sociedade, porque tinha ali muita coisa que tava poluindo, né, ele já não fazia mais sentido de existir, mas ele continuava considerado vigente. Então, né, pra um usuário menos familiarizado com a regulação, ele pode entrar lá e achar que aquilo tá valendo ainda, e, enfim, acaba gerando consequências, às vezes, até graves aí, pra, pra, pros usuários das normas. Uma outra iniciativa que eu gostaria de destacar pra vocês foi um projeto que a gente chamou de projeto de escarimba, né, ele foi concluído daí com a publicação de uma resolução, foi a resolução de diretoria colegiada número 438, de 6 de novembro de 2020, né, foi concluída no final do ano passado, e dispõe sobre a dispensa de cópia autenticada e reconhecimento de firma de documentos a serem apresentados à Anvisa. Existem aí algumas leis e decretos que já tinham estabelecido que os órgãos públicos poderiam, né, não eram, que o usuário não era mais obrigado a apresentar a cópia autenticada e documento com firma reconhecida para os órgãos públicos, mas a Anvisa continuava pedindo isso na sua regulamentação. Então, nós fizemos todo um estudo pra identificar, né, nesse conjunto de regulamentos aí, é, onde existia ainda essa obrigação de cópia autenticada e reconhecimento de firma, e aí a gente usou técnicas de inteligência artificial, né, usando mineração de dados pra identificar essas normas e os dispositivos, né, lembrando que a gente tem mais de mil normas vigentes, então, a gente não ficou lendo de uma por uma, a gente usa aí uma inteligência artificial pra nos ajudar nisso, e conseguimos identificar lá esse conjunto de regulamentos que tinham, né, essas obrigações, essas regras ainda dentro deles, e a gente fez aí a eliminação disso por meio de uma única norma que promoveu alteração em todas essas outras, eliminando todas essas obrigatoriedades, e paralelo a isso, né, que é uma outra ação que acontece também dentro ali dessa fase de gestão de estoque regulatório, dessa etapa, nós fizemos a mensuração da carga administrativa, né, existe um método chamado método do Standard Cost Model, ou modelo de custo padrão, né, um método usado aí no pessoal da contabilidade, que tem sido adaptado pra, é, pra regulação, pra gente poder medir quanto a gente economiza, quando a gente elimina determinadas regras na nossa regulação, né, algumas atividades administrativas. Nesse caso aqui, simplesmente dispensando cópia autenticada e reconhecimento de firma, nós conseguimos aí promover uma economia de 693 mil reais ao ano para as empresas que são reguladas pela agência, né, 693 mil, se a gente for ver, não é um número tão expressivo, mas quando a gente pensa que isso era só pra tirar cópia ou reconhecer uma assinatura que ela é dispensável ou que ela poderia ser feita pelo próprio agente público quando ele tá recebendo essa documentação, esse número fica assim expressivo, né, então a gente tem adotado também essa metodologia e essa estratégia pra gente tentar começar a quantificar o que a gente tá fazendo, né, tanto aquilo que a gente tá impondo, a ideia, né, que a gente consiga quantificar o que a gente tá impondo à sociedade, mas que a gente consiga quantificar também quanto a gente tá retirando, quanto é que a gente tá gerando de economia pra sociedade quando a gente promove uma ação, por exemplo, como essa, que já era uma necessidade, né, a lei e o decreto já diziam que não poderia ter, mas a gente continuava pedindo e a gente sabe que isso vem acontecendo em vários órgãos da administração pública federal ainda. E aí, essa aqui é a ação que nós estamos mais dedicados nesse momento, né, que é o projeto de revisão e consolidação das normas da Anvisa em atendimento ao decreto número 10.139 de 2019, que é popularmente conhecido como decreto do revisaço, que estabelece a obrigatoriedade de revisão e consolidação de todos os regulamentos, todos os atos normativos inferiores a decretos para os órgãos da administração pública federal. Então, logo a partir da, imediatamente após a publicação do decreto, nós iniciamos, e foi no finalzinho de 2019 que ele foi publicado, nós iniciamos aí um trabalho interno de organização, de estruturação, de planejamento, e nós publicamos no início de 2020 essa portaria Anvisa número 201 de 2020, que estabeleceu as competências, os procedimentos e o cronograma para a realização da revisão e consolidação dos regulamentos, né, e produzimos também um documento, que é o documento passo a passo para avaliação e consolidação das normas da Anvisa. Então, a gente tem lá uma estrutura robusta, né, é um planejamento bem qualificado para poder revisar e consolidar todas as normas da agência, conforme esse decreto nos determina. Esse aqui é o documento que eu falei, né, produzido aí a partir do decreto e a partir da portaria que estabeleceu as competências, então a gente construiu esse documento que traz aí mesmo um detalhamento do processo de trabalho, ele descreve os instrumentos e os insumos que a gente utiliza para promover a avaliação e consolidação, a gente detalhou quais são os critérios de avaliação que a gente deve utilizar, né, a partir do que o decreto nos obrigou, nos determinou, e quais são os possíveis resultados de cada uma das avaliações que a gente promove, né, então esse documento é um documento, quem está de alguma forma envolvida aí com avaliação e consolidação, ou é um tema de interesse de estudo, eu recomendo dar uma olhada nele, ele está bem construído, bem lúdico, assim, bem ilustrado, e a base do nosso trabalho é com ele que a gente tem conseguido avançar nesse projeto de consolidação das normas. E aí o decreto, ele trouxe uma obrigatoriedade de que todos os órgãos federais precisam fazer a revisão e consolidação dos seus regulamentos em cinco etapas, tá, e eles estabeleceram, né, as etapas e os prazos, e eles deram para os órgãos a discricionariedade dos órgãos estabelecerem quais seriam as pertinências temáticas que seriam trabalhadas em cada uma dessas etapas, tá. Então a Visa fez todo o estudo a partir, né, dessas informações que nós temos aí há alguns anos, e tivemos condição de distribuir, né, as nossas pertinências temáticas, os nossos assuntos que serão trabalhados ao longo dessas cinco etapas, conforme está aqui nessa tabela. Eu não vou ler cada um deles, não, mas é só para vocês terem uma ideia. A primeira e segunda etapa a gente focou basicamente em fazer guilhotina regulatória, tá, ou fazer aquela ação do projeto de Scarimba de eliminar cópia autenticada e reconhecimento de firma, que é também uma forma de fazer guilhotina regulatória, e as três últimas etapas a gente entra no estudo realmente mais aprofundado em cada um dos macro temas, né, de atuação regulatória da Anvisa, promovendo aí estudos qualificados para identificar aquilo que realmente pode ter o potencial de ser consolidado. E o que a gente já fez até o momento, né, com relação à primeira etapa, a primeira pertinência temática foi concluída no ano passado, com a RDC 407 de 2020, com a revogação de 405 normas obsoletas, né. A segunda pertinência temática da primeira etapa foi concluída também no ano passado, com a publicação da RDC 438 de 2020, que foi essa que promoveu a eliminação de cópias autenticadas e reconhecimento de firma dos documentos a serem apresentados à Anvisa. Na segunda etapa, que teve prazo de finalização recentemente, agora no final de fevereiro, a gente publicou a RDC 454 de 2020, com a revogação de 722 normas obsoletas, e aí aqui nessas 722 eu faço aqui um parênteses, porque são normas, tanto normas publicadas pela Anvisa, como normas que foram herdadas lá do Ministério da Saúde, que era quem antes, né, tinha competência de promover a vigilância sanitária no país, e aí aqui eu faço um agradecimento especial aí ao professor Iório e a equipe dele, que a gente fez esse trabalho em parceria, né, vocês fizeram aí a triagem inicial, a identificação desses regulamentos, a gente recebeu um volume de normas bem superior a esse aqui, e fizemos a avaliação individual de cada uma delas, e chegamos aí à conclusão de que 722 deveriam ser revogadas, porque elas já estavam obsoletas e não cumpriam mais o seu propósito de existir. Então, foi um trabalho em parceria aí, e ressaltando, né, essa parceria, como o professor falou, a gente tem essa parceria aí, né, ele tanto com o Ministério da Saúde, como lá com a Anvisa, a gente vem conversando aí com frequência, é, para poder, né, trazer um conhecimento mais aprofundado e nos ajudar nesse nosso trabalho de revisão e consolidação. E ainda na segunda etapa, a segunda pertinência temática, nós fizemos a avaliação de um conjunto de regulamentos lá da Anvisa, que a gente chama de atualização periódica, são temas de atualização periódica, são temas que eles são assuntos que eles passam naturalmente por constantes atualizações, são listas de ingredientes, listas de substâncias que, rotineiramente, elas têm que ser atualizadas. Então, esse foi o primeiro que a gente fez, pegou para fazer um estudo mais aprofundado de oportunidade de consolidação, mesmo assim, uma consolidação mais robusta. Então, nessa segunda pertinência temática aqui da segunda etapa, nós avaliamos 84 normas, né, dessas 84, 40 foram revogadas, né, mais uma racionalização importante aqui, quatro normas de consolidação foram publicadas, e esse número último aqui está errado, tá, e algumas normas foram mantidas, mas não são 46, né, que a gente for fazer a conta aqui não dá isso, mas foram, de 84, 40 foram revogadas e quatro de consolidação publicadas e algumas foram mantidas, um número certamente inferior a esse aqui. E nesse momento agora, nós estamos dedicados aí a fazer a revisão e consolidação dessa terceira etapa, tá, que aí envolve vários macro temas, né, que são serviços de interesse à saúde, laboratórios analíticos, tabaco e por aí vai, e aí aqui já entra, sim, uma complexidade maior dessa análise, porque o estoque regulatório da Anvisa é complexo por conta dessa diversidade de conteúdos que a gente trata, né, então a gente está agora dedicada e a perspectiva que até 31 de maio a gente conclua mais essa etapa e siga com esse trabalho aí ao longo do ano. E aí aqui, só para ressaltar que todo esse trabalho de gestão do estoque regulatório, né, que envolve conhecer as normas, que envolve disponibilizar as normas para a sociedade, que envolve identificar necessidades de melhoria e promover, né, racionalização mesmo, analisar e eliminar aquilo que não faz sentido, melhorar aquilo que precisa ser melhorado, tudo isso é feito a partir de princípios e diretrizes, né, e aí que eu destaquei só alguns desses, né, o que a gente quer quando a gente faz uma gestão do estoque regulatório, um processo como esse? A gente quer que as nossas normas, o nosso regulamento, né, o nosso acervo normativo tenha foco no risco sanitário, né, que é a principal preocupação da agência, que a nossa regulação, ela seja baseada em evidências, que a gente tenha um ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento econômico, social e econômico, desburocratização, celeridade e simplificação administrativa, promover a racionalização do marco regulatório e o aprimoramento contínuo dos resultados da nossa atuação, né, então, tudo isso é feito nessa direção, nesse sentido, para que a gente, de fato, melhore a qualidade dos nossos regulamentos e consequentemente a gente melhore o serviço que é prestado para a sociedade e que os produtos e serviços, né, que são produzidos aí pelas empresas, pelas indústrias, tenham uma maior qualidade também. Então, esse é o propósito mesmo da gestão do estoque regulatório. E aí, então, só para relembrar, né, o nosso processo de forma geral aqui do estoque regulatório e o finalzinho dele aqui, né, então, avaliação e proposição de soluções, como eu falei lá no início, isso pode retroalimentar o processo de novo, né, com alimentação da agenda regulatória, que é o nosso instrumento de planejamento regulatório. E eu vou falar, finalizando já a minha apresentação, né, meu tempo já está aqui estourado aqui, mais três minutinhos para eu fechar, falar rapidamente o que é a agenda regulatória para vocês entenderem de forma efetiva por que tudo isso está conectado. Então, a agenda regulatória, ela é um instrumento de planejamento da atividade normativa, né, que contém o conjunto de assuntos prioritários a serem regulamentados pela vista durante a sua vigência. Então, em resumo, é uma lista de projetos regulatórios que tem escopo, resultado esperado e cronograma bem definido, que vai ser trabalhado pela agência no próximo período de tempo, nesse próximo, nesse caso aqui, há um período de três anos, tá, próximos três anos. E o que é um projeto regulatório? É um conjunto de ações destinadas a resolver um problema regulatório, né. Então, quando eu faço a minha gestão do estoque regulatório, eu faço todo aquele estudo ali, eu identifico problemas regulatórios que precisam ser saneados, né. E aí, isso, o resultado da gestão do estoque regulatório, ela, isso pode me trazer insumos para eu fazer o meu próximo planejamento, né. Então, esses problemas regulatórios que são identificados, eles são, a partir de um processo ali, eles são transformados em um projeto regulatório e aí isso retroalimenta o ciclo e a gente vai produzir novas normas a partir disso e todo o processo continua acontecendo ali de forma sistemática. E só para destacar, a gente tá finalizando o processo de construção dessa próxima agenda regulatória, né, que vai ser a agenda 2021-2023. A perspectiva é que agora, no mês de abril, a gente publica a nossa nova agenda regulatória, né, com uma nova lista de projetos regulatórios que serão trabalhados até 2023 e tudo isso feito, né, por meio desse processo que eu tô explicando para vocês aqui e a gente inicia, então, aí um novo ciclo executando essa nova agenda regulatória a partir do mês de abril. E aí, para fechar, né, só para destacar, né, então, já fechando mesmo a minha apresentação aqui, esse é um processo que a gente vem se dedicando há alguns anos, como eu falei, é um processo considerado prioritário dentro da agência, né, dentro dessa unidade de melhoria da qualidade regulatória, é prioritário, entendemos a importância e a relevância disso, né, para a sociedade e estamos fazendo isso com bastante dedicação e afimco. Já conseguimos avançar aí em muitos resultados e hoje, felizmente, a gente está em condição de atender essas determinações que o governo federal tem nos trazido por meio de leis e decretos, porque a gente começou a nossa caminhada, né, lá atrás, mas temos ainda muitos desafios pela frente e aí eu queria destacar para vocês aqui alguns deles, alguns desafios e perspectivas para esse processo de trabalho na Anvisa. O primeiro deles é esse, finalizar o processo de revisão e consolidação das normas em atendimento ao decreto 10.139 de 2019, né, como eu falei, o estoque regulatório da Anvisa não é simples, ele é um estoque complexo, é uma rede, né, assim, muito intricada, assim, de muitos regulamentos, são conjuntos de regulamentos muito técnicos, então, a gente muitas vezes tem dificuldade de juntar regulamentos, então, pegar um regulamento que trata de um assunto semelhante a outro e juntar em um único diploma legal, é muito difícil fazer isso na agência, porque são, é, é um caráter muito técnico, então, existe esse desafio, é, e o volume, a quantidade, equipe reduzida para trabalhar com isso, enfim, são outros problemas intensos que não, não, não vale a pena, mas é, é, esse é um grande desafio nosso, né, é uma grande prioridade para esse ano de 2021. Um outro ponto, organizar o estoque regulatório numa lógica mais adequada aos usuários dos serviços da agência, né, como eu falei ali atrás, nosso estoque está organizado na forma de uma biblioteca de atos normativos, né, bibliotecas temáticas, só que essas bibliotecas, né, que elas foram um avanço significativo no nosso processo de organização e transparência disso e acesso à sociedade, mas foi construído numa lógica interna, né, numa lógica de produto versus processo de trabalho da agência e funciona bem, né, os atores externos, especialmente das empresas, das indústrias que conhecem bem o funcionamento interno da agência, tem facilidade de utilizar, mas a sociedade de forma geral, né, outros usuários, pequenos empreendedores, pequenas empresas, outros atores que não têm tanto conhecimento, né, do nosso estoque regulatório, tem uma dificuldade de compreender e acessar, porque a lógica é uma lógica interna e não uma lógica do usuário, né, então, uma perspectiva que nós temos é organizar esse estoque regulatório e promover acesso a ele nessa lógica, né, de quem usa a norma, então, a pessoa pode entrar no site da agência e falar, como é que eu, como é que eu abro uma farmácia? E aí vai ter lá um passo a passo, a explicação de quais são os regulamentos que devem ser seguidos, né, como é que um pequeno produtor de cosméticos que quer se, que hoje está trabalhando de forma clandestina e quer se regularizar, ele pode entrar lá e encontrar como regularizar o meu produto cosmético e aí vai ter todo o passo a passo que ele vai poder seguir. Então, é a mesma lógica de organização do estoque, só que numa perspectiva de quem usa e não numa perspectiva de quem produz a norma. Aprimorar os mecanismos de identificação de problemas no estoque regulatório, né, hoje a gente tem aquela ferramenta de problemas no site, de identificação de problemas no site, a gente tem algumas ações pontuais, mas a gente entende que isso tem um potencial, assim, gigantesco, né, de um maior envolvimento com a sociedade, de abrir outros mecanismos de identificação, enfim, na nossa avaliação, essa é uma ferramenta excelente, ela tem dado resultados interessantes, mas ela ainda está subutilizada e a gente quer tratar isso de uma forma prioritária também, para que a gente possa ouvir melhor a sociedade, ouvir melhor os atores que estão envolvidos, para que a gente capte aí insumos e informações que vão nos ajudar a melhorar nosso conjunto de regulamentos. E por último, né, um desafio, uma perspectiva importante é avançar na implementação de métodos de simplificação e de mensuração da carga administrativa, que é aquele que eu mostrei ali, é, rapidamente para vocês, que é quanto a gente está economizando quando a gente elimina determinadas regras que estão obsoletas, quando a gente simplifica processos de trabalho, né, que a gente impõe aí para os atores regulados. Então, esses são os principais desafios e perspectivas para a gestão do estoque regulatório na agência. Bom, é isso, eu agradeço, assim, imensamente a oportunidade de falar sobre esse assunto, é um assunto que me empolga bastante, como o professor falou no início, eu estou atualmente respondendo, né, por essa gerência, que é a gerência de processos regulatórios, que é a unidade dentro da gerência geral de regulamentação em boas práticas regulatórias, e a gente cuida lá de agenda regulatória, planejamento regulatório, gestão dos processos regulatórios que estão sendo trabalhados na Anvisa, gestão do estoque regulatório, enfim, uma infinidade de atividades lá, mas essa de gestão do estoque regulatório realmente é algo que é uma paixão nossa, a gente tem uma equipe bastante dedicada, então queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, e aí ficou aqui à disposição, professor, para a gente conversar um pouquinho, tá? Vou sair da apresentação aqui agora. Muito obrigado, doutor Rodrigo, realmente foi uma apresentação super completa, e só de quem acompanhou todo o processo poderia, só quem acompanhou todo o processo poderia tratar tudo isso e dar ordem ao caos, né, que é não só o processo de organização desse mundo caótico de normas, quanto o conhecimento de tudo que efetivamente ocorreu no setor, né? Eu volto a repetir o que eu comentei no início da palestra, que, na apresentação, que é difícil para as pessoas aquilatarem a importância dessa atividade, enquanto não se deparam com o dia a dia de sofrimento do jurista, né, do advogado, do cidadão, à procura de informação, incapaz de encontrá-la, quando encontra, aplica uma norma já revogada, né, e para procedimentos simples, que deveriam ser simples, né, de facilitação de um novo negócio, como foi evidenciado na conclusão, né, um pequeno comerciante ou inventor de um cosmético que precisa de ser regularizado, ele tem dificuldades homéricas e precisa não em diversos momentos de assessoria especializada, o que torna, o que praticamente obriga a parcela da população brasileira, permanecer na irregularidade, né, na ilegalidade, na informalidade, né? Então, esse é um aspecto muito importante. Eu tenho várias questões que eu gostaria de colocar, apenas para que nós pudéssemos iniciar a conversa. Ah, professor, desculpa, se o senhor me permite só um comentário com relação a que você fez antes de você avançar. Esse é um ponto muito importante que o senhor trouxe, que é o seguinte, quando o órgão público não promove esse trabalho, a gente cria um nicho no mercado, que é o do despachante, né? Tem lá o despachante que a empresa que tem condição, ela contrata uma pessoa que é especialista na Anvisa para poder ajudá-la. Quem não tem condição, fica, como o senhor falou, fica fora desse circuito. Isso é muito ruim, porque no momento que a gente está precisando recuperar a economia do país, um trabalho como esse é essencial para que todos os atores tenham condição de acessar as informações qualificadas. E aí, eu brinco lá, assim, que em algum momento a gente vai quebrar esse nicho, infelizmente, mas para um bem maior, né? Eu espero que em algum momento os usuários do serviço da Anvisa não precisem contratar uma pessoa para traduzir a regulamentação da Anvisa para elas. E isso é um projeto nobre, né? Porque é exatamente o que se espera do Estado, né? Que entregue, no mínimo, aquilo que ele exige da sociedade de forma direta, clara, segura. Eu estava comentando que era difícil aquilatar o tamanho do problema, quando foi comentado que se revogou, se revogaram muito mais do que isso, mas em um determinado momento, mil e poucas, mil e tantas normas, né? Para quem vê esse número, parece algo, pode parecer algo não muito representativo, mas desse setor, que é o setor sanitário, né? Setor de saúde em geral, né? A consolidação das normas do SUS de 700 normas, menos de 700 normas, geraram uma consolidação maior do que todos os códigos brasileiros empilhados, somados mil artigos, né? Esse é o tamanho de algo em torno de 700 normas. mil e poucas, mil e poucas normas, é como se você tivesse todos os códigos, duplicados os códigos, né? Não caberiam de, né? Se eles forem empilhados, não cabem no, 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 numa sala, né? Comum, né? Então, vejam como que é importante, né? Esse tipo de, de simplificação normativa, eu, eu, tem já uma pessoa inscrita, eu vou só iniciar com uma pergunta, porque diz respeito a como que, qual é o planejamento efetivo, né? Da implementação do decreto do revisaço, quanto à consolidação. O que você sabe, né, Rodrigo, já há muito tempo, que eu tento convencer a Anvisa a fazer a consolidação e, obviamente, a posição da Anvisa, certamente, foi muito mais sábia do que a minha intenção, no sentido de, primeiro, limpar o terreno para depois poder implementar a consolidação. Mas eu fico preocupado, porque eu vejo iniciativas em outras agências, inclusive, de entender a consolidação como um mero agrupamento de temas, né? E eu acho que agora a Anvisa já fez o trabalho mais, mais, mais complexo de, realmente, revisar tudo no, 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 garimpar todas essas, todas essas normas. Então, ela tem esse material em mãos. Como que, efetivamente, vão implementar aquelas três últimas fases, né, do seu, do seu gráfico, que, da sua, da sua tabela, que mostra os diversos temas já divididos, né, pelos prazos, né? Se estão planejando publicar consolidações pelo número de temas que estão ali, se efetivamente será uma consolidação ou se serão agrupamentos de, de normas por temas deixados transparentes no site, né? E como que vocês estão pretendendo fazer isso? Porque uma coisa é a simplificação normativa e a organização das normas, uma coisa, um outro ser um pouco distinto é a consolidação e os problemas que ela traz em termos de renumeração dinâmica, né, de todos os artigos que vão sendo inseridos e as, e como você mesmo disse, né, a Anvisa, ela é um, ela é um, ela é uma indústria de normas, né, praticamente, ela produz muitas normas, né, anualmente, é, se comparar com outras agências, as outras agências ficam no chinelo perto dessa, dessa produção normativa, ela é uma, é uma potência de produção normativa, né, pouca gente sabe que a Anvisa ocupa uns dois, às vezes, né, dois suplementos de um diário oficial por semana, né, que é uma coisa espetacular, claro que não são as normas ali, né, são os atos administrativos, mas, além disso, uma produção brutal de normas, né, então, é, 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 é mais entender como que vocês estão planejando essas três últimas etapas, né, é, para que eu também, é, é, entenda como que provavelmente acontecerá em outras agências, porque vocês devem começar primeiro nisso, né. Ótimo, perfeito, professor, obrigado pela pergunta, é, interessante, dá para a gente explorar um pouco em algumas conversas que a gente já teve lá atrás, né, a gente já teve alguns encontros para tratar sobre isso, é, só um ponto, né, realmente a gente produz muita norma, em algum momento, essa produção, ela foi excessiva, né, a gente pega aos anos anteriores, a 2008, quando a gente não tinha ainda procedimentos de qualidade regulatória na agência, então, isso era excessivo, era desnecessário, e hoje a gente chegou num ponto que a gente entende que a quantidade que é produzida, ela é, infelizmente, ela é de fato necessária, por conta daquele amplo espectro de atuação, né, então, são muitos termos a serem tratados, muitas questões envolvidas, então, apesar do grande volume, a gente está chegando aí num termo adequado de quantidade de produção, óbvio que a meta sempre é diminuir, é ter menos normas, né, sendo produzidas, mas, especialmente o momento agora que a gente está vivendo, ele pede mesmo essa intensificação da produção. Com relação ao projeto de revisão e consolidação, uma visão que nós temos na Anvisa, né, a gente entende que, por o caso da Anvisa, que é assim, de forma nenhuma, eu entendo que isso é aplicável para todos, eu estou falando especificamente da realidade da Anvisa, que tem que suas próprias características, os seus regulamentos com suas próprias características, o seu escopo de atuação, complexo, da sua forma que é, a gente entende que a consolidação, ela não deve ser aplicada de forma absoluta e restrita para todos os regulamentos, né, na nossa percepção. Então, a gente entende que a consolidação, ela deve acontecer para aqueles regulamentos, conjuntos de regulamentos que estão maduros o suficiente para isso acontecer. Sob pena da gente estar juntando, como você falou, né, agrupar um monte de coisa, que muitas vezes esses regulamentos estão ruins, estão desatualizados e, às vezes, a gente numa tentativa de juntar e simplesmente reduzir o número de regulamentos, a gente vai pegar um monte, eu brinco lá, né, a gente vai pegar um monte de coisa ruim e pequena e fazer uma coisa muito ruim e grande. E a nossa intenção não é essa. Então, a gente está fazendo um método de estudo que ele é muito caso a caso, né. Então, vamos estudar agora, por exemplo, vou estudar o macrotema de cosméticos. Aí, dentro do macrotema de cosméticos, a gente vai sentar, a nossa equipe vai sentar, fazer um estudo preliminar disso, vai sentar com a área técnica responsável, porque na Anvisa tem essa característica, né, tem a área de regulação e tem a área técnica responsável pelo assunto. A gente vai sentar junto e vai discutir quais são os conjuntos de regulamentos aqui que, efetivamente, se a gente juntá-los em um único diploma legal, eles vão trazer um benefício para a sociedade, né. Então, o estudo vai ser realmente, vai ser não, ele está sendo um estudo detalhado e aprofundado para que a gente consiga atingir aqueles objetivos que eu falei lá atrás, porque o foco é melhorar para quem está lá fora. Se hoje eu pegar, por exemplo, tudo que é de medicamento e colocar em um único diploma legal, eu vou criar um problema para o setor, né. Então, eu tenho que juntar aquilo que faz sentido ser juntado, de reunir aquilo que faz sentido ser reunido, considerando aí as características de cada um desses elementos que compõem, né, o arcabouço normativo e o estoque regulatório. Então, assim, respondendo de forma bem geral e específica, vai ser avaliado caso a caso, sem mesmo o, sem esse desejo de reunir todos os regulamentos de determinado assunto em um único macrotema, porque considerando a realidade, tanto da Anvisa quanto do setor regulado pela Anvisa, isso poderia gerar mais problemas do que soluções. Mas, obviamente, vamos atender o que o decreto nos determina, né, o decreto dá lá as possibilidades e todos os regulamentos serão concluídos e avaliados de acordo com aquelas regras. Entendi. Bom, eu aproveito para dar uma notícia que talvez você não saiba, né, acho difícil saber, porque eu acabei de receber a mensagem da coordenadora, a Comissão Intergestores Tripartite, né, que a importância dela é evidente, né, para o Instituto de Saúde, ela aprovará, deve, né, aprovar a sua consolidação na reunião da semana que vem, dia 25, que está pronta, né, é um pouco maior do que a Constituição Federal, a consolidação deles e é um órgão que não produz tantas normas, né, eles realmente pactuam todos os... Então, imagino que se a consolidação da Anvisa ficasse do tamanho de uns... de uns quatro códigos civis aí, pelo menos, né, acho que... por aí, né. Mas, enfim, entendo perfeitamente a posição e acho que é... quer dizer, a Anvisa está muito avançada, né, em termos de organização e eu sinto que há esse entendimento por outras agências reguladoras também em tentar reunir os macrotemas e, aos poucos, redefinindo o conteúdo para, então, implementar consolidações posteriormente, né. Isso, professor, e só... só... desculpa, só um parênteses quanto a isso também, que eu acho que é importante complementar. E a gente está entendendo também, professor, que esse decreto, ele traz uma obrigatoriedade para concluir uma etapa desse processo agora, mas a gente entende que essa é uma cultura que está sendo estabelecida, né, no Executivo Federal a partir de agora. Então, eventualmente, alguns que a gente não tiver condição de avançar para a consolidação nesse momento agora, esse trabalho não vai se esgotar em novembro de 2021, certamente não. Esse já era um projeto da Anvisa, ele só... o decreto só mudou um pouco a nossa forma de organização, mas a gente continua tendo a nossa visão a médio e longo prazo para continuar aprimorando, né, e, de fato, no futuro poder fazer consolidações mais robustas como essas aí, que eu acho que, em alguns casos, são adequadas mesmo. Eu os incentivo a fazerem, porque, de fato, é o que os países desenvolvidos adotam, né, um modelo de consolidação de documentos normativos, por maiores que sejam as dificuldades, eles ajudam a dar segurança jurídica e a mostrar que o país tem estrutura normativa adequada, né. Mas nós temos uma pergunta, eu passo, então, a palavra à Milena, por favor, Milena. Oi, bom dia a todos, bom dia ao palestrante. Eu tenho uma dúvida e uma curiosidade ao mesmo tempo, porque o Bolsonaro, nesse tempo de convite, ele vem falando que a cloroquina é eficaz e já tem estudos comprovando que a cloroquina não é eficaz. Eu queria saber como é que está sendo a atuação na Anvisa, nesse caso específico, como é que ela vem atuando sobre essa questão, é isso? Tá bom, vou fazer um comentário breve sobre isso, tá, Milena? Até hoje, a Anvisa é um órgão que trabalha com ciência, né, e a gente, todas as nossas decisões são baseadas em evidências. E até o momento, nós não temos evidências de que a cloroquina tem esse benefício que tem sido alegado, né, para o enfrentamento da COVID. Então, a Anvisa não recomenda a utilização da cloroquina para, como tratamento precoce, né. Infelizmente, não temos ainda nenhum tratamento precoce comprovadamente benéfico para tratamento da COVID. Nós temos mais alguma questão? Eu, eu tinha, só enquanto estão preparando, eu, eu, eu estava lendo o, a portaria 162, né, de março, de 12 de março agora, de 2021, né, que, que foi, foi exposta na apresentação, e eu acho que ela é muito bem estruturada, né, ela é uma portaria modelar, no sentido de seguir exatamente aquilo que se recomenda em termos regulatórios, de definições e, e principiologia, e eu fiquei muito curioso quanto a, é, ao fato de que ela abre as diretrizes, no artigo 3º, né, são diretrizes para melhoria da qualidade regulatória na Anvisa. O primeiro item, atuação regulatória, é baseada no risco sanitário para a proteção da saúde da população. Eu, tem-se utilizado a, a regulação baseada em risco em outras agências, ou pelo menos em propostas de outras agências, exatamente para viabilizar, por exemplo, uma, um escalonamento da, do tratamento dos, dos, dos regulados, segundo perfis. Eu não sei, quer dizer, há essa perspectiva por parte da, da Anvisa, porque eu entendo que ali são princípios de diretrizes de, de, de produção, né, normativa, de, de, da própria qualidade regulatória, mas, é, é, não da aplicação da, 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 do, da fiscalização regulatória propriamente dita, né. Então, eu lhe pergunto se, na sua visão, essa diretriz, ela se expande também para a implementação da normatização e se há alguma discussão no âmbito da agência no sentido de dar um tratamento diferenciado, por exemplo, para os casos de sanções, né, vinculadas a certos comportamentos que estejam desconectados do resultado regulatório, porque o, a, um dos temas centrais de hoje é exatamente a análise do resultado regulatório e, e, e essa norma da Anvisa saiu uma semana antes da emenda constitucional 109, que previu um, uma obrigação de resultado, de análise, de avaliação de resultado das políticas públicas, que evidentemente afeta a Anvisa, né, é, e todos os órgãos da administração pública federal, porque o artigo 37, né, é o artigo da administração pública, né, mas, é, esse novo parágrafo, ele, a meu ver, introduz um novo princípio, que é um princípio da instrumentalidade das técnicas regulatórias, né, e, com o reforço dessa, desse, desse esforço de qualidade regulatória, agora apoiado também em análise de resultado regulatório, é, e, esse, e, espera-se na agência que haja uma repercussão direta do resultado regulatório também, quanto a opção por aplicar aquela sanção que está prevista ali, ou, é, o entendimento predominante na agência de que essa avaliação, essa análise, essa avaliação de resultado regulatória, ela terá, ela terá efeito sobre o planejamento regulatório e a produção, o processo de produção e revisão normativa, né, esse é um ponto que realmente muda d'água para o vinho a, a forma de se ver essa, essa ordem de avaliação de resultado regulatório, né, que agora foi constitucionalizada, né. Perfeito, professor, está sendo boa essa conversa, porque o professor traz algumas provocações e faz a gente pensar um pouco mais, além do que a gente vem, vem, às vezes, pensando internamente, assim, então, essa reflexão é muito interessante e me leva a algumas reflexões sobre o que está colocado na, na nossa própria portaria. Temos que fazer mais encontros como esse, professor, vou convidar o senhor para, para ir lá na a gente conversar um pouquinho também, viu? Tá certo. É, ó, com relação a isso primeiro, especificamente, né, o dispositivo que o senhor citou, atuação regulatória baseada no risco sanitário para proteção à saúde da população. Ele tem um propósito de estar colocado ali, né, logo no comum, a primeira diretriz, que é assim, é para deixar claro que a agência, que a Anvisa é uma agência reguladora, mas ela é uma agência reguladora da área de saúde e que a gente está focado em proteção e prevenção a risco sanitário da população. né, porque a agência reguladora, ela tem um desenho institucional específico e muitas vezes leva-se a uma compreensão de que a gente está focado em aspectos e questões unicamente econômicas, né, e na prática a gente quer deixar claro que somos uma agência reguladora, estamos preocupados, obviamente, com as questões econômicas da nossa atuação e controle do setor, mas deixando claro que nós somos uma agência da área de saúde. Então, aquele dispositivo foi colocado lá para isso, mas, obviamente, que ele se expande também, né, para essa outra visão, né, mais ampla que o senhor está trazendo, que casada com o inciso sexto, que ele traz ali, proporcionalidade, né, e eficiência, observando-se aos princípios da legalidade, parcialidade, proporcionalidade, que eu faço um destaque, e da eficiência, né, e aí eu puxei essa discussão para isso que o senhor trouxe, né, como a gente fazer uma atuação regulatória, uma atuação fiscalizatória, considerando as diferentes realidades que a gente encontra durante a nossa prática, né, e aí a gente entra naquele conceito da regulação responsiva, né, que eu acho que é basicamente regulação responsiva, que a gente vai poder avaliar aquilo que está sendo colocado ali diante da nossa atuação e poder fazer uma gradação ali das penalidades que são aplicadas, da intervenção que é feita de acordo com uma série de critérios que são pré-estabelecidos, né, e em alguns casos eu vou precisar fechar de fato a empresa, em outros casos eu vou poder fazer uma penalidade ou uma intervenção mais branda, então isso está sim, isso tudo na agência, a gente está iniciando, existe tudo sobre regulação responsiva, a gente tem algumas agências aí, parceiras que já estão bem mais avançadas do que a gente nisso, né, tem lá, eu me lembro muito de uma reunião que eu fui na NTT, e o pessoal está bem mais avançado com relação a essa tecnologia, eu entendo isso como uma tecnologia de regulação aí mais avançada, e estamos aprendendo de fato como fazer isso dentro do cenário de saúde, que mais uma vez é diferente de um cenário de uma agência de infraestrutura, né, eu não estou falando de um equipamento de energia elétrica, eu estou falando de saúde da população, que às vezes eu deixar de fazer o que eu tinha que fazer, eu vou levar, deixar pessoas morrerem, por exemplo, né, vou deixar faltar leito em hospitais, então, dentro da agência da visa tem uma complexidade também um pouco maior, a discussão sobre a regulação responsiva, sobre proporcionalidade da aplicação de penalidades, mas é um norte e inevitável a gente avançar para isso, claro, considerando aí as possibilidades e a característica de cada situação que a gente está enfrentando, mas sim, né, esses conceitos de diretriz ali da portaria também tem esse intuito de abrir espaço para esse caminho, é, e com relação à avaliação do resultado regulatório, nesse primeiro momento, né, como a gente está tratando com algo, com algo ainda muito novo, com pouca experiência, a gente tem, né, o Brasil, a agência reguladora que é quem está mais avançado nisso no Brasil, tem pouquíssima experiência ainda com monitoramento e avaliação do resultado regulatório, com raríssimas exceções aí de alguns colegas que já estão mais avançados nisso, mas nesse primeiro momento, a perspectiva é implantar aquilo que está trazido lá no decreto, né, no decreto de AIR, na lei, na lei das agências de decreto de AIR, que é conseguir fazer monitoramento e avaliação do resultado regulatório, ainda com foco nesse foco mais geral do planejamento e de revisão de normas, mas eu acho que o espaço para avançar para esse ponto que o senhor está trazendo, ele também está colocado, e eu acho que é questão mesmo de uma construção, né, à medida que a gente conseguir galgar esses primeiros degraus, que é só reforçando, é um desafio muito grande para a administração pública brasileira incorporar essa cultura de avaliação do resultado regulatório. Até pouco tempo atrás, era assim, terminava uma norma, de produzir uma norma, a gente estava, graças a Deus, e partia para a próxima, né, ninguém parava para estudar, para avaliar quais foram os efeitos, atingiu o resultado, não atingiu, por que que não atingiu, não tinha métrica para você acompanhar, né, agora que a gente está começando essa cultura. Então, acho que a partir desses primeiros degraus aí, da gente conseguir subi-los, a gente vai realmente poder expandir aí, né, o conceito e aplicação para outras áreas mais aprofundadas, que eu acho que o propósito é esse mesmo, né, o propósito é de começar com isso, mas chegar num ponto de poder fazer esse tipo de atuação, como o senhor está nos apontando. Muito obrigado, Rodrigo, pela resposta completíssima, né, eu levantei um tema esperando uma resposta formal, mas você avançou sobre todos os temas que são correlados e acho que preencheu todo o universo conceitual, que é o que se relaciona com essa mudança de paradigma, de perspectiva, de cultura regulatória, que aliás é o tema desse ciclo de palestras, né, a mudança da cultura regulatória. Fico muito feliz de tê-lo aqui hoje, acho que foi uma apresentação que nos enriqueceu muito, tá, e nós chegamos no tempo, enfim, é importante também sermos corretos com o tempo para não segurar o palestrante por mais do que o necessário, e eu agradeço muito o seu tempo e também agradeço em nome da Universidade de Brasília, a presença da Anvisa nesse ciclo de palestras. Eu agradeço, professor, imensamente, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com o senhor, que é uma pessoa que a gente, né, admira bastante, é uma referência para a gente lá na Anvisa também, nessa temática, né, da, especialmente da revisão e consolidação, mas da qualidade regulatória de forma geral. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui, né, com o senhor que é uma referência, falando desse tema mais uma vez, dentro da Universidade de Brasília, que é a minha casa também, então, é um prazer imenso e a gente fica inteiramente à disposição para, né, qualquer outra necessidade, qualquer outro interesse, a gente está aqui para poder trocar com vocês. Muito obrigado. Então, deixo encerrado, estamos. Obrigado.